Muito bem senhoras e senhores, hoje estamos aqui para jogar um novo joguinho aí que saiu atualização, vocês já viram ele aqui no canal E o nome dele é Killer in Purple 2, sim senhoras e senhores, estamos agora com Killer in Purple 2 e acabou de sair uma atualização Então a gente vai ter que dar uma conferida porque o Golden Freddy's Cinema manda diretamente pra mim, então eu sou um privilegiado Se você quiser saber sobre todas as atualizações de Killer in Purple 2, já sabe, deixa aí embaixo o seu joinha, se inscreve no canal se você for novo por aqui E é isso, bora pro vídeo Estamos aqui agora senhoras e senhores em Killer in Purple 2, ok, bora que bora, então apertar espaço e começar aqui, vamos lá, ó Play e vamos lá, new game senhoras e senhores, new game, vamos ver o que temos aqui O jogo tá bonito? O jogo tá lindo? Rapaz, não era assim quando eu lembro, eu lembro de ter assistido o vídeo de jogar, não era assim não, hein cara, não era tão bonito Eu quero uma cozinha, tem como eu botar a cozinha de lado, botacionar? Ah, da hora, hein? Hehehe, boy Pau, pau, ok, tá aqui, beleza, certo E vamos pegar aqui também agora a cadeira, a cadeira é importante, hein galera, aqui, ó Aqui, aqui, quero ver os pôsteres, vamos ver, temos o Fusion, Rexter, Gaudi Entertainment, Burns Gaming, Red Hatter, 8bit Mark, LMS E, GT Live, G Loco, FNAF Play, Blade Weaver, Tujufar, Dalko, Febatista, 8bit Ryan, o Cora, ah não Eu vou precisar, eu preciso fazer isso, cara, preciso botar um pôster, um não, dois Ah, eu tenho um pôster do Cora, hehehe, maneiro Ok, vamos lá, eu tô feliz Palco, por que não? Vamos botar um palquinho aqui, né, ó Aê, rapaz, 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 isso aqui é a pizzaria do respect Pau, ai, é isso aqui, galera Ok, e vamos abrir agora porque eu preciso de graninha, preciso de tiairinho Eu não tenho como te dar pizza, cara, eu não Então, eu não tenho como fazer pizza Eu não acredito, eu não tenho como fazer pizza Isso foi triste, isso foi muito triste Ah, ah, ok, ok, eu não consigo fazer pizza Eu caguei meu jogo E agora, o que que eu faço, velho? Ó, tô, tô, agora vocês vão ver Ah, eu não acredito, eu caguei meu jogo, velho Logo de cara, eu já fiz merda Ah, tá, vamos dar um jeitão aqui, então Vamos comprar mais coisa, né, ó, decoração, hein Pô, mas se eu ficar gastando também é pior, né, ou não Acho que é pior, né Tá, pera, pera Sai fora O que que eu tenho que fazer com ela agora? Ó, meu Deus, ó, meu Deus Eu só quero, moço, moço É pra eu pegar, é pra eu pegar um dinheiro Eu só quero, eu tinha que levar ela no incinerador, né Tá, beleza Calma, calma, polícia Calma Eu só quero levar ela ali e pegar um dinheiro Um dinheirinho, só um dinheirinho Cadê, 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 onde é que é? Aqui, ó, ó Boa Agora eu posso fazer pizza Hã? Gostaram? Agora eu posso fazer pizza Essa sirene vai ficar eternamente aí, cara Nossa, os NPC lagados Ó isso, os NPCs lagados, velho Calma, calma Calma O que aconteceu? O que que aconteceu? Eu não entendi nada O que aconteceu? Tá abrido Beleza Beleza, ó Tô com o trajezinho aqui Oi, criança Tudo bem com você? Ó, aqui, ó Pau Beleza Posso fazer pizzas agora, hein? Eu sou apenas um empreendedor, entendeu? Não quero nada 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 de mal Eu só quero Ninguém viu nada Ninguém viu isso Quer uma pizza, minha senhora? Eu vou te dar uma pizza aqui, ó Pau Ok, ó Vem cá, ó Ó, ó, ó Ah, garoto No Agora o bagulho vai Ó, ó, ó Um, um, um Um garçom Dá Nossa, aqui é pizza Ué, não tinha pegou duas pizzas? Ah, o garçom pegou, rapaz Ah, tá tirando, rapaz Aqui, ó Ah, galera Agora o empreendimento tá indo bem Empreendimento, criança O que aconteceu com as crianças? As crianças sumiram? As crianças desapareceram, cara Ok, ok, ok Olá, crianças Tudo bom com vocês? Eu tenho Pera, pera Aqui Isso, isso, isso Hã? Hã? O que está acontecendo? Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ninguém Ó, vocês estão saindo Por que vocês estão saindo, cara? Por quê? Por quê? Vocês estão indo embora? Não, não Tá fechado a partir de agora, ó Aqui, ó Vem cá Cadê você também? Ah, não Não, não, não Sai fora Toma aqui você E garçom Vai, vaza Vaza, garçom Você já tá mexendo o saco Já tá gastando meu dinheiro, tá? Ok, ok, ok Joia, joia, joia Minha senhora Minha senhora Minha senhora Não tá vendo o carro? Não, minha senhora Sai daqui, ô Pelo amor de Deus, cara Eu sou o William F Eu sou o maluco Eu sou o homem de roxo aqui, cara Sai de perto, hein, meu Ó E tem um falha aqui, hein Tá Agora que eu já entendi Como é que funciona Mais ou menos Esse jogo aqui A gente pode começar A dar uma exploradinha Assim bem que eu vou precisar De uma grana aqui, hein, guys Vou precisar De uma graninha aqui, hein Eu preciso atrair as crianças Pra um lugar escondido, né, cara Talvez precisa de bolinha, né, cara Alguma coisa assim Será que se eu pegar as crianças Assim na rua Dá problema? Talvez, né Tem cara de que dá problema Cara, o jogo Tá bonito, né O jogo tá elegantáceo, cara Tá bonitáceo Vamos ver Ok Ok Isso é bem interessante Tenho 300 dinheiros Agora Vamos lá Vamos entrar de novo Na pizzaria E tentar pegar mais Algumas galerinhas Aqui Cadê? Onde é que é, hein? Não, não É aqui, né? Tá, vou abrir aqui de novo E, cara Deixa eu ver se eu consigo Eu lembro que tinha um método, guys Que a gente fazia Que era infalível, tá? Ele era infalível Tá ficando de noite É, pessoal Tá ficando de noite Aqui Agora eu quero ver Agora eu quero ver, hein Os caras não saem nunca mais daqui Obrigado, moço Tchau, vai com Deus Você pode sair? Não deve sair, né? Ah, tá Ok 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 Não foi a melhor estratégia Que eu já tive Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Sai! Sai! Ó a polícia aqui, ó Ai! Sai! Peguei Perdi 30 Ah! Eu mato a criança E perco 33 dólares Cara Saudável, hein? Achei Sério, velho Incrível Incrível Tudo que há de melhor É aqui, velho Certeza que é assim Que funciona Na vida real, né, cara? Ó o palquinho, guys Vamos deixar eles aqui agora, hein? Aqui, ó Prematronic também Para de ficar Ah, Fred Tá maluco, cara? Aqui, ó Pronto O que mais a gente tem aqui? Cadeira Palco Palco Ó Ó Ó Ó Os palco que o da hora Isso aqui tem cara de que vai pro into the pit Não tem não Ou só eu achei isso Olha Eu não tenho dinheiro Eu não acredito que eu não tenho dinheiro, cara Não, 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 não Calma aí, galera Eu não matei ninguém Calma Eu não matei ninguém Gente Estou numa pizzaria Você quer que eu faça o quê? Se eu estou numa pizzaria Eu preciso de uma faca Para cortar a minha pizza Então é isso aí, senhoras e senhores Esse aqui foi Killer in Purple 2 Atualizado Do Cinema Golden Freddy E eu espero que você tenha gostado Eu vou tentar achar um meio De conseguir fazer Um tipo de conteúdo Diferente para vocês E espero de coração Que você tenha gostado Nesse vídeo Então, senhoras e senhores Se você gostou Deixa aqui embaixo O seu joinha Ajuda a nós daí E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Beijo, abraço Fé em Deus Valeu e fui E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto